Opa! Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Dayatuba e do canal Dicas para Violinistas do YouTube. Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar para você, para você aluno ou para você professor, sobre o que o professor não deve fazer na aula, não deve fazer na aula, não deve fazer para o aluno. Ok? Uma dica importantíssima, talvez você não tenha pensado nisso. Talvez sim. Fica ligado. Bom, antes de começar, como sempre, dá uma olhadinha na descrição do vídeo aí, tem os links do grupo do Facebook para você participar e poder postar suas dúvidas, suas coisas lá. Não adianta ficar postando venda de violino, venda de apartamento, venda de manicure, não vai. Quem postar esse tipo de coisa é excluído, diretamente excluído, nem pergunto quem é. Exclui e bloqueia a pessoa, ela não entra mais no grupo, tá bom? O grupo é para tratar de assuntos sobre violino, não venda de violino. Tem grupos de venda de violino, então você entra lá se você quiser vender, tá bom? E aí embaixo também tem a página do Centro Suzuki da Yatuba, você pode ver o nosso trabalho lá com os alunos. Tem o canal do YouTube Dicas para Violinistas, que é aqui, assina, dá o seu like no vídeo se você gostar e compartilha tudo isso com os seus amigos, ok? Bom, então, Ricardo, o que o professor não deve fazer para o aluno? Gente, é uma coisa simples, tá? Mas que muitas pessoas não se dão conta disso. É mostrar o errado. Mostrar e demonstrar o errado para o aluno. Tem professor que ele fica mostrando, ó, não faz assim. Olha, não toca dessa maneira. Olha, não toca desse jeito. Olha, não muda de posição assim. Não, isso é errado. Porque você está passando a informação e aquilo está tocando, né? Você está falando aquela informação, está passando e a criança ou o aluno está ouvindo aquilo. A palavra não, às vezes ele vai deixar de lado, tá bom? É que nem, não sei se você já teve essa experiência, mas você pode pesquisar na internet. Quando você tem uma criança, por exemplo, fazendo alguma coisa que você não quer que ela faça. Por exemplo, ela está andando em cima do muro. Ela está andando em cima de um muro, assim, toda equilibrada. Aí, você não quer que ela pula. Se você fala assim, não pula, ela vai escutar só o pula. E ela vai lá e pula, né? Então, você tem que pegar e falar o que você quer que ela faça. Pula. Se você falar pula, ela vai pular, claro, né? Fica parado. Pronto, aí ela vai ficar parada. Então, mesma coisa com o seu aluno. Olha, não faz assim. E ele já escutou. E aí, talvez, o cara ainda toca uma, duas, três vezes, dá quatro exemplos de como não fazer. E aí, ele dá uma vez, ele toca uma vez só o exemplo correto. Não. Não precisa falar o que ele está fazendo de errado. Faz como, fala como ele tem que fazer o certo. Então, essa é a dica. Presta atenção. E quando você quiser ensinar alguma coisa para alguém, vou te contar um exemplo, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Um exemplo. Eu, algum tempo atrás, eu fiquei com vontade, eu já tinha desde pequeno, vontade de montar o cubo mágico. Aquele cubo de cores. Quem acompanha a gente no Instagram, viu lá eu montando o cubo, eu sem montar. Aí, eu fui ver primeiro, eu comprei um cubo no 1,99 e fui ver na internet. Vídeo, né? E falei assim, vou procurar aqui. Aquele cubo duro do 1,99 e tal. Aí, achei um cara lá, um canal. Muito legal, a câmera bem posicionada e tal. Só que, cara, eu comecei a montar com o cara, daí ele fazia assim, ó. Ó, gente. Aí, ó. Tá vendo? Vira aqui, vira para cá, vira em cima, duas voltas embaixo, uma volta do lado. Aí, ó. Vai dar errado. Tá vendo? Só que aí nisso eu já tinha feito, porque eu achava que ele estava ensinando o passo a passo. Eu tinha feito, já fui copiando. Quando chegava lá na frente, ele falava, não. Tá vendo? Se fizer desse jeito, vai dar errado, gente. Não dá certo. Então, ó. Peraí, deixa eu voltar o cubo. Aí, ele, na habilidade que ele tinha, ele voltava o cubo na posição que estava anteriormente. Né? E aí, ele começava, ó. Tá vendo? Não esquece. Ele falava, não esquece. Não pode virar aqui, aqui e aqui, ó. Porque senão, vai dar errado. Ó, deixa eu voltar. E ele voltava. Cara, eu sei que, olha, foi uma meia hora eu tentando aprender o cubo por ali. E aí, eu sei que eu desisti. Tá? Desisti, porque eu fiquei com raiva. Se eu estivesse perto daquele cara, acho que, sei lá, eu tinha batido nele de tanta raiva que eu estava. Porque só eram seis, sete, oito vídeos que ele tinha, passo a passo. Só que todos eles, ele ficava fazendo isso. Ele ficava mostrando o errado. Então, cuidado. Não mostra o errado que o teu aluno vai aprender o errado. Tá bom? Quando você quiser ensinar alguma coisa pra alguém, mostra o certo. E muita gente faz o contrário. Tá bom? Depois eu comprei. Como que você aprendeu, então, Ricardo, a montar o cubo? Depois eu comprei um livro. Comprei um cubo mesmo profissional. Que gira bonitinho, bem gostoso, bem molinho. Que nem aqueles que você vê os japoneses montando aí no YouTube, né? E aí, li o livro passo a passo e aprendi as técnicas pra montar o cubo mágico. Entendeu? Porque o vídeo daquele cara lá, bicho, é terrível. Tá? Então, ensina, mostra o que você quer que faça certo, não o que faz errado. Combinado? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto